Oferecimento Bob Brasil Unbet Aí galera, tá começando mais um Pergunte pro Vampeta Se corte, dê um like no vídeo, se inscreva no canal Saúde a todos, um feliz ano novo Primeira do ano, é nóis? Pergunte ao Vampeta Aliba Alei Fala Grande Vamp, eu era muito fã do Chilavé Ele era a minha inspiração, goleiro paraguaio Que jogava no futebol argentino Já enfrentou ele numa partida E na época que você jogou com o Gamarra Ele falou alguma história curiosa Que passou com o Chilavé e o Arce na seleção paraguaia Dizia que o Chilavé tinha uma personalidade difícil O Pai Grande goleiro Um dos maiores goleiros da história do futebol mundial Fazia muito gol de falta, né? Hoje ele vive lá Acho que é político no Paraguai Tive a oportunidade de jogar contra ele Nas eliminatórias Mas Cezinha com o Gamarra Nunca me falou nada dele não Eu sei que foi um grande goleiro E por sinal o Rogério Senha até Se não me engano se inspirou no Chilavé Pra bater falta Tamo junto Joel Jamerson Salve Vampeta Conta pra gente Qual foi o verdadeiro motivo Do afastamento do lateral Maico da seleção Um abraço Eu não sei Como é que eu vou saber, irmão? Qual é o afastamento do lateral Maico? Tô por fora dessa história aí E o Maico não jogou comigo não Essa resenha se eu soubesse eu contava Programa de formação Rafael Lemos Desembargador Vampeta Porra, desembargador não, rapaz Eu sou Comendador da Bahia Rangu de linguiça recheado E pão francês Essa receita se chama Buraco quente Se você fizesse uma versão Vegana Tira ali a linguiça do teu buraco quente E colocaria uma mandioca no lugar Forte abraço Aqui, rapaz Aqui é baiana Aqui é de peixe Carne só Feijão Arroz Com bife Tô fora dessa receita Jefferson Ramos Lima Fala, velho vampa Tudo dentro De você, irmão Dá mais uma dica aí Quem é o zagueiro Do penta Que a mulher dele Quebrou a mesa de vidro Torcendo para a Bélgica Rapaz Vou colocar uma informação Eu acho que é o zagueiro número 3, viu Olha que é o 3 do penta Quebrou a mesa Tiago Rosa Oficial Fala, velho vampa Morar no Rio de Janeiro ou em Salvador E por quê? Pô, Salvador Eu sou baiano, irmão Pô, Salvador é da hora Olodum Timbalada Magrete Venezes Chiclete com banana Praia Tem tudo Elevador Lacerda Tem tudo Cidade alta Cidade baixa Eu como baiano, Salvador Apesar de achar o Rio de Janeiro A cidade mais bonita do mundo No vaidebob.com Todo tipo de apostador Tem espaço E é muito bem-vindo Não importa Se você é mais razão Ou emoção No Bob Os seus lances Eles têm Odds incríveis Descontração E suas melhores chances De gritar Deu Grim Estão aqui E aí Que tipo de fã de esporte Que você é Porque quando eu digo Que o Bob É pra todo mundo Ele é pra todo mundo mesmo É pra você Que não deixa o clubismo de lado Nem nas brincadeiras Pra quem mesmo no estádio Coloca o fone E acompanha o jogo No radinho Também É bem-vindo Você que dá condição E pede impedimento Na maior cara de pau E até pra aqueles Que gostam de canteio curto Tem gosto pra tudo, né? Eu poderia mentir Mas aí não teria tanta graça Estatísticas Bom humor E opções variadas Que você encontra No vaidebob.com Quer começar No mundo das vets? Então na dúvida Vaidebob É o guerreiro Para velho vamp Tudo bem? Meu cabeça de área Tu não acha que esse negócio De mão na bola Bola na mão Não foi intencional? Está chato demais? Pô, também acho pra caralho Antigamente a bola batia no braço E não importava Se era intencional ou não Era falta E não tinha esse negócio De interpretação Manda um abraço Para o meu amigo André Melo Que é coletiano E que me apresentou O seu canal Um abraço aqui De Cine na Austrália Aí, ó A galera de Cine na Austrália André Melo Obrigado aí Por ter mandado aí O nosso amigo É o guerreiro Está acompanhando a gente Eu vou te falar Está muito chato mesmo Ter essa interpretação Para mim, meu irmão Bateu na mão É falta Dentro da área Por dentro da área É preenche E a regra Está muito chata mesmo Interpretação Ninguém sabe o que faz Jorge Almeida Vamp Você que é um cara Que considero E como Me tiram a dúvida Aí, olha Os caras me fudeu aqui Hoje está demais Botou o ano E os caras Querem me pegar E fazer Vou repetir aqui Olha só isso aqui Jorge Almeida Vamp Você que é um cara Que considero E como Me tiram a dúvida Além do grupo Dos jogadores Da seleção do Peta Você tem algum grupo No WhatsApp De jogadores Dos times Que você jogou Como Corinthians De 98, 99 Não Eu só tenho dois grupos Um é do Jovem Pan Que é para eu pegar As notícias As escalas de trampo E o grupo do Peta Não participo mais De grupo nenhum não Vou fora E o do Fernando Fala Vamp Essa eu quero que Essa eu quero ver Você responder Sem pipocar Quem você prefere Como comentarista Ronaldo Giovanelli Ou Denilson Show Sem pipocar Não vou pipocar Sabe por que eu não pipoco Os dois são meu parceiro Ronaldo é meu vovô Trabalhei com os dois Essa aqui Tem algumas coisas aqui Que eu fiz em cima do muro E essa é mureta mesmo Adoro os dois Pedro Wesley Fala Autoridade Vamp Pô, já me chamaram De embaixador Comendador Comendador da Bahia Não comendor Comendador O que você acha Do Niumar Se não fosse a lesão Ele teria jogado Em times de maior Relevância na Europa Já trocou uma ideia Com ele Pô, meu parceirão Faz tempo que eu não vejo Jogou no Lyon Jogou no Corinthians Muitas lesões Jogou na Copa do Mundo Também Foi a Copa Mas não teve oportunidade Se lesionou muito Mas era um cara da hora Jogava demais Esse aqui Mandou a Bíblia Os caras falaram aqui E é verdade Puta que pariu Pô, Claudio Viana Tem alguma parada aqui Pra me fuder Salve Vamp Beleza Meu considerado Também Diz aí o que foi pior Aquela seleção Incrível de 82 Ser derrotado Pela seleção Da Itália Nas oitavas Oitavas de finais Ou 7x1 Para a Alemanha Na Copa Sediada no nosso país E você acha Que ainda estaremos vivos Pra ver Alguma safra futura Da seleção E Copa do Mundo Devolver essa bagunça A frente A alguma seleção De ponta europeia Manda um salve aí Pra galera De Promissão São Paulo Galera de Promissão São Paulo Aquele abraço Do Velho Vamp Com certeza O maior vexame Foi o 7x1 O Brasil tomou 3x2 Da Itália E Sarriá O desastre de Sarriá Mas o 7x1 No Mineirão Essa aí vai ser difícil Vai ser difícil Superar Porque O Brasil mesmo Chegou entre as quatro Ficou na quarta colocação Mas o bom vexame Daquele mesmo Everton Ribeiro Ou Arrascaeta Everton Ribeiro Lady Gaga Ou Britney Spears As duas são gostosas Eu vou de Lady Gaga Ubatuba Ou Paraty Ubatuba São Povão Sonserina Ou Grifinória O que o Harry Potter saiu Foi qual? O que o Harry Potter saiu Que o outro é ruim Então Ele é Salserina Mais Salserina Grifinória Você não é do outro lado? Não Aí é o filme Eu sou daquele chapéu lá Que o Harry Potter saiu Então é Grifinória Vamos lá Se eu errei Fudeu Vocês sabem Vocês sabem não Do Harry Potter Grifinória Aí tem a ajuda Da galera aqui Tamo junto Grifinória Pô O outro é ruim O outro é do mal Malfai Havaianas Ou Crocs Havaianas Galera Terminando aqui Mais um Pergunte Para o Vampeta Se corte Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Tamo junto Indo aí para mais um ano Aí de programa Agradeço a vocês Fui Oferecimento Pobb Brasil Unbet E aí E aí